As informações mais recentes, eu mencionei, já falamos sobre isso aqui ao longo do programa, mas o ministro do STF, Alexandre de Moraes, já intimou, não é isso? O candidato Pablo Marçal para dar um depoimento, é isso, Biage? Isso mesmo, está dando decisão que saiu hoje do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que intimou o Pablo Marçal, o candidato pelo PRTB à Prefeitura de São Paulo, a prestar depoimento sobre o uso da rede social X durante o período de bloqueio. Ele, inclusive, cita que esse uso foi sistemático e extremado. Inclusive, cogita a possibilidade de retirar a candidatura de Pablo Marçal. Um trecho aqui da decisão do ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte, é grave a afronta a legitimidade e normalidade do pleito eleitoral, podendo acarretar a cassação do registro ou do diploma e inelegibilidade, fecha aspas, para o ministro Alexandre de Moraes, que diz que há indícios de abuso de poder econômico e de uso indevido dos meios de comunicação. Essa postagem sobre o outro candidato, Guilherme Boulos, ali esse laudo falso postado por Pablo Marçal, é apenas mais um motivo desse uso da rede social X. O Pablo Marçal publicou esse laudo lá na rede social X, mas fez outras postagens durante todo esse período eleitoral. Vou ler mais um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que diz o seguinte, abre aspas, Ressalta-se que o uso sistemático deste perfil na data de hoje, bem como nos dias anteriores, se amolda à hipótese de monitoramento de casos extremados, em que usuários utilizam subterfúgios para acessar e publicar na plataforma X, de forma sistemática e indevida, com a finalidade de propagar desinformação em relação às eleições de 2024, fecha aspas. Ou seja, Pablo Marçal tem até amanhã para prestar esclarecimentos, pode ser indiciado, como disse aqui, por uso indevido de redes sociais, uso indevido das plataformas de comunicação, e também por abuso de poder econômico, vai se fechando o cerco da justiça contra Pablo Marçal. Viltardão, volto com você.